Olá malta, só fazer aqui um pequeno teste de som antes do meu date chegar. Estão-me a ouvir? Está-se a ouvir bem? Tudo impecável? Ok. Vou-me sentar aqui. Bem-vindos a mais um trabalho de casa do CCP, Clube Criativos, do qual eu sou sócio desde pequenino. O meu convidado, como vocês sabem, é secreto, é um blind date e, portanto, eu resolvi trazê-lo ao sítio onde eu geralmente tenho um date, que é aqui no Procópio. Curiosamente, um bar que nasceu no mesmo ano que eu, em 1972, e que, por causa da pandemia, se encontra fechado, embora seja um bar onde as pessoas estão sentadas. Mas pronto, muito carinhosamente, muito simpaticamente, decidiram abrir para mim e o meu date ainda está um bocadinho atrasado. Portanto, eu gostava só de falar aqui um bocadinho da importância que é ser sócio do clube, de seguir as redes do clube. O clube é um elemento muito ativo para quem gosta de criatividade e de publicidade. Tem coisas fantásticas, benefícios para os sócios, como, por exemplo, a agenda, que esta é a Folha Branca, que foi uma edição especial dedicada ao Pedro Vidarra, uma pessoa que eu gosto muito, me influenciou bastante. Tem muita coisa aqui, muita informação, muitas coisas giras feitas por ele, muitas coisas interessantes de se ler. Portanto, quem não é sócio, faça-se sócio para ter acesso a estas coisas. Eu, hoje, durante o take-over que eu fiz às redes sociais do clube de criativos, fiz uma brincadeira com os dates e fiz uma brincadeira com a paixão que eu tenho pela publicidade e com todos os diretores criativos que, na altura, quando eu comecei, me inspiraram. O Leandro, o João Espírito Santo, José Carlos Campos, o Dito, o Pedro, o Pedro Vidarra, o Edson. E foi nesse sentido que eu fiz um take-over às redes sociais do clube, porque, de facto, eram pessoas que me ajudavam a ter mais tesão pela publicidade e que eu gostava muito do trabalho delas e que me alimentaram em mim, este bicho. E julgo também do meu date. Eu julgo que o meu date está a chegar. Está a chegar. Está a chegar. Pedro, pá. Como é que está? Então, bem-vindo. Tudo bem? Tudo. Olá. Apresento-vos o meu amigo, Paulo Pinto. Era tão óbvio que era eu, não é? É, tão óbvio. Para mim era muito óbvio que era eu. Quando falámos de dates, era óbvio que era eu, não é? Uma relação de tantos anos só podia ser eu. Sim, só podes ser tu. E tem piada porque, de facto, os nossos caminhos separaram-se, mas mantivemos sempre uma amizade gira. E, se calhar, eu fiz aqui uma introdução. Já deixando-te dizer-te que eu estava um bocado receoso porque o Paulo comé diretor de arte e mexe no Photoshop, eu estava a achar que ele, se calhar, só era bonito nas fotos, mas não. Mas ele é mesmo bonito ao vivo também. Portanto, às vezes acontece isso nos dates, não é? Nós estamos ali no Swipe, no Tinder e aquilo é tudo muito bonito, mas depois cara a cara, pá, aquilo. Mas mantém a distância, um metro, um metro, um metro, não estamos em bons tempos. Olha, só para iniciarmos aqui a nossa conversa, que eu acho que pode ser interessante, eu gostava que o tema, o drive da nossa conversa fosse um bocado a paixão e a chama que nós temos por aquilo que fazemos e que isso fosse mais ou menos o drive. Mas, pá, nós fomos um match completamente improvável. É verdade. Primeiro agradecer-te de teres lembrado de mim, porque, com tantos nomes que havia no mercado para convidares, lembraste-me, foi simpático. Obrigado. Obrigado. E agora, à meia de me caber também, essa função de convidar alguém que me tenha marcado, não é? E é verdade que nós fomos um date improvável, porque não nos conhecíamos, conhecíamos dos copos e tínhamos um... E do Clube de Criativos. E do Clube de Criativos e tínhamos uma admiração um para o outro e, de facto, depois conseguimos nos cruzar em uma parte da nossa carreira, conseguimos nos cruzar e os resultados foram muito bons. Tu lembras-te... Correu super bem. Tu sabes que eu falo um bocadinho demais, eu vou tentar não te atropelar. Podes te atropelar. Mas acho que... Lembras-te da forma que nós... Eu, por acaso, tenho isso muito presente na minha cabeça. Lembras-te que nós, na altura, quando começamos a trabalhar, pá, arquitetamos aqui um esquema, um pré-acordo, para que isto desse match perfeito? Poxa, especialmente da tua cabecinha. Foi... Havia o desejo de nós trabalharmos juntos, de facto, e estávamos ambos em boas agências. Mas ambos achámos que... Ambos achámos que era a altura de começar algo novo. E foi da tua cabeça a ideia de tentarmos ir à BBDO. Porque achávamos que era a agência onde nós tínhamos que estar na altura. Porque ambos estávamos... Estavas na Yang, não era? Sim, eu estava na Yang. Desculpa, e só há um bocado não falei no Albano, acho eu. Que foi uma pessoa que o marcou imenso também. Mas sim, foi isso. Foi, tipo, eu já tinha sido chamado duas vezes para ir à BBDO, na altura. E, por razões, não aconteceu. Mas na terceira eu queria muito que acontecesse, porque tinha feito um percurso já bastante bom na Yang. Pá, e nós falávamos no clube, e quando estávamos juntos, e almoçávamos muitas vezes no... Era no Meirelles, não era? No Meirelles. No Meirelles. Almoçávamos muitas vezes juntos, e eu, pá, tipo... Pronto, percebia que havia aqui coisas comuns. E lembro perfeitamente, quando fui entrevistado, no fim, perguntaram-me quem era a pessoa que eu admirava no mercado com quem eu gostava de trabalhar. E eu disse o teu nome, e depois avisei-te que eles vão ligar para tu dizeres o meu nome. Então, tipo, pronto, foi assim, um pré-accordo de núpcias que resultou bem. É verdade, é verdade, foi... E ambos estávamos muito confortáveis. Eu trabalhava, na altura, na... Na EPG. Na TV lá, na EPG. E foi um ano... Esse ano tinha sido um ano muito bom. E... Lê-me só ali algum comentário, se está a se ouvir bem, porque nós estamos muito afastados. Grande date, Lima. Está a se ouvir bem? Está tudo perfeito, certo? Sem problemas técnicos. Desculpa, se não faz mal. Está a precisar do pessoal que... E como eu estava a dizer, eu estava bem nessa altura, porque eu estava com a pessoa que me deu... Que me abriu as portas da publicidade, que foi o Leandro. O Leandro Alvarez. Uma grande referência, acho que, para o mercado e para todos nós, na nossa geração. De facto, era um apaixonado pela publicidade. E ele abriu-me essa porta, mas eu achei que eu vi uma altura que... Que tínhamos que cortar ali o cordão e... E provar que conseguia fazer coisas sentado debaixo das asas do Leandro. E o sítio indicado era a BBDO, que nós sabíamos quem é que estava lá do outro lado, não é? Claro. O famoso Pedro Bidarra, um criativo também de excelência e tinha um nome de duro no mercado, não era difícil, não era fácil trabalhar com ele. Não era fácil, não, mas era estimulante. Pá, tu lembras que nós estivemos na BBDO quase um ano? E na altura a BBDO era uma agência muito dura. Se as duplas não funcionavam, se as duplas não produziam, se os criativos não acertavam, pá, sai, entra outro, pá, é verdade. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade, pá, tem que se dizer as coisas como elas são. Mas a verdade é que nós estivemos um ano na BBDO sem pôr um trabalho na rua. É verdade. Nunca mais me esqueço. Com campanhas incríveis, mas me davam briefings, caíam produtos, aconteciam coisas, tipo... Lembro perfeitamente disso. E começou a ficar preocupante, inclusive eu lembro do Gonçalo Moraes Leitão na altura, que era diretor criativo, dizer uma vez que nós estávamos com mala pata. E o mala pata, eu comecei a mexerar brevemente. Iremos a corridos. Vai embora. Parecia que estávamos com azar, que a coisa não... Pronto, mas... Corria tudo muito bem, mas as campanhas não iam para a rua. E quando tu dizes que alguém está com mala pata, tu não queres estar ao pé dessas pessoas. Certo. E depois tivemos o nosso filho, não é? Quer dizer, tivemos literalmente o nosso filho. Depois tivemos a sorte de ter recebido aquele briefing, que foi o briefing que deu origem à baleia, não é? A maior parte do pessoal que está a ver isto já nem sabe o que é isso. Eu vou, quando vou dar aulas ao Iadi e ponho a baleia para aquilo... Já está um bocadinho datado, mas continua a ser um bom script. Mas sabes que há muita gente que não sabe que o Saramago chorou a ver esse filme. É verdade. E isso foi dito na rádio, em direto pela mulher dele. Numa entrevista a Pilar, num podcast da Comercial, não foi? Sim, foi. Com quem é que foi? Estava o Marco ali. Que ele disse que não via a televisão, mas que há pouco tempo tinha visto um anúncio que o tinha feito chorar, que era o anúncio de uma baleia. Ele depois mal se lembrava de qual era a marca de telecomunicações, mas lembrava-se que era um filme de uma baleia e que as pessoas se juntavam para salvar uma baleia. E a partir daí tudo mudou nas nossas vidas? Sim, acho que foi ali um ponto de viragem importante, embora quando chegámos lá já tínhamos o portfólio, não é? Já, sim. Não éramos no Junior, já tínhamos o portfólio. Diz-me só uma coisa, continuando agora também, já enterrando este capítulo, essa nossa história... É tão raro a BBDO? Vamos passar para qual agora? Não, a BBDO, depois temos que voltar para falar de outras coisas engraçadas. Mas só uma coisa que eu acho gira nos dates, e esta história de nós nos termos conhecido e a forma que nós batalhamos para trabalhar juntos, eu julgo que hoje a percepção de dupla está completamente diferente. Ou seja, quando nós trabalhávamos em publicidade, havia aquela cena clássica da dupla. Mas a verdade, e eu sinto isso, mas gostava de ouvir a tua opinião, é que de facto as duplas naquela altura tinham um poder incrível. Ou seja, pá, lembro-me perfeitamente de admirar duplas e de as seguir e de estar sempre atento ao trabalho deles. E era tipo, pá, eram casamentos perfeitos, sabes? Tipo, tu lembras que duplas é que te marcavam? Houve, na nossa altura, houve muitas duplas. Houve, ano a hora e o bom tempo, na altura, porque tinham, quando ganharam os Jovens Criativos em Cano, que foi bombástica na altura. Cobrindo de champanhe, não é? Já. Mas havia, havia, havia a selva dupla, Pedro Bidarra com o Heitor, não é? Que também foram duplas, de uma maneira ou de outra. Mas havia, havia duplas que estavam muito bem, o Rui Soares com o Pedro, o Jerónimo com o André, que funcionava muito bem. Eu, por acaso, estás a ver, é giro, porque tu estás a falar das duplas que te marcavam e não disseste nenhuma dupla que me marcou. E as duplas que me marcavam, vou dizer quem eram, o João Ribeiro e o Gesso. O João Madeira e o Marco Figueiredo, a Teresinha Pinto Leite com o João Nobre dos The Weasel. Havia duplas, incríveis. O mesmo, o Castanho e o Belchior, a Susana e o Lourenço, também depois foram os meus diretores criativos e me influenciaram. E o Lourenço e a Susana foram pessoas que realmente me ajudaram imenso, receberam-me de braços adertos, mas, tipo, eu dava mesmo valor e vibrava com o trabalho das duplas. Ou seja, eu acho que hoje em dia as duplas não têm esse papel tão... Ou seja, as agências não são tão seletivas, o casting não é tão apertado na escolha das duplas. Mas é a minha percepção. Eu devo-te confessar que eu já acreditei mais no formato dupla, porque acho que hoje em dia as agências já têm que ter a capacidade de trabalhar em tripla, em equipas muito maiores com outras skills, não é? Porque o formato do copy e diretor de arte, para mim também já morreu. Claro, claro. Eu não quero contratar um copy que só sabe escrever, nem um diretor de arte que só sabe matizar. Claro. Ou seja, o que eu quero contratar são pessoas que tenham ideias. E o resto logo chegamos lá. É óbvio que depois há uma capacidade de... Mas eu, se tiver um copy que escreve bem, que tem... Como tu, que tens noção de direção de arte, tens bom gosto. Muita, mas não te tens, muita. Tens bom gosto. Mas como um diretor de arte que também tem que ser capaz de escrever um texto estratégico, tem que ter uma ideia para um conceito, tem que ter conceito, tem que ter tudo. E eu acho que hoje em dia, eu acho que o futuro é esse. E eu acho que hoje em dia também perdeu-se um bocadinho o foco da ideia e do conceito. É difícil encontrar criativos que tenham esse lado. Porque tudo se resume a uma boa ideia. No final. Achas que isso tenha... Não há história do digital, nem do design, nem das outras áreas todas. É uma boa ideia. Claro. Tens que ter uma boa ideia. E uma boa ideia, tens de ter capacidade de ter. Mesmo que não tenhas skills para mexer no digital. Tens uma boa ideia e juntas-te a um bom designer e desenvolves um bom trabalho de design. Juntas-te a um designer digital e desenvolves um bom trabalho. E por isso é que hoje as agências, os departamentos estão misturados e as pessoas trabalham mais coisas. Obviamente isso. Eu acho que a integração é o sucesso agora do futuro. Mas diz-me uma coisa, voltando à paixão e este bichinho que nós os dois claramente temos e muitas outras pessoas que têm. E falei isso no início da conversa. Há de facto pessoas que dizem assim. Aquela pessoa é a escola Leandro. Aquela pessoa é a escola Bidara. Aquela pessoa é a escola Edson. Achas que um dia vai haver a escola Paulo Pinto? Eu acho que estas pessoas todas surgiram, que foram formadas nestas ditas escolas, surgiram também porque a publicidade na altura foi uma altura de transformação. Porque havia uma e-dozeia de carolas antes destes todos. Depois estes deram um salto muito importantíssimo. Mas eu acho que agora há muitas escolas, mas se calhar há pessoas que foram formadas por mim, que têm um bocadinho do meu... Do teu go for it. Exatamente. Da minha pica ou da minha... Espero que seja reconhecido como um tipo que ainda tem pica e que ainda... E que todos os dias luta para tentar fazer bom trabalho. E esse é o legado que eu quero deixar. Ou seja, já andamos aqui nisto há muitos anos, mas continuas com aquela edição do primeiro dia. Sim, eu adoro, adoro. O chegar a uma boa ideia e arrepiaste-te é espetacular, não é? E se perdermos isto, o que andamos aqui a fazer, não é? Ou seja, o pica de chegar a uma boa ideia e isto deitar e pensares. E pá, grande ideia. E às vezes não conseguires dormir porque tiveste uma ideia e tu aches... Pá, se calhar no dia a seguir até dormes sobre a ideia e afinal, não é assim uma ideia tão boa. Mas eu acho que chegares a uma boa ideia e deixa... Ou seja, tens aquela zona do desconforto, não é? Que é quando não chegaste lá... Não vais dizer como ao Fernando Gomes que um gol é um orgasmo... Não, não, não. Tens a zona do desconforto que é o pânico perante o briefing e a... E pá, será que vou ter uma boa ideia? E depois quando começas a trabalhar e quando chegas lá... Pá, tu chegas lá e dizes... É esta. Acho que estou bem. Estou com confiança para ir para o cliente e apresentar isto e vender isto. E é uma boa ideia. E eu acho que isso é a pica da nossa área. E todos os dias muda, que é essa a graça, não é? Nós não somos empregados famílios que todos os dias fazem a mesma coisa. Todos os dias tens um desafio novo. E temos de saber um bocadinho de cada coisa, não é? Dá-nos aqui um astro fixo. Ah, sim, exatamente. Eu tenho muitas ideias enquanto estou a dormir. Não sei se a ti te acontece, mas muitas vezes acontece. Acontece. Acontece muitas vezes. Há uns que dizem que é quando vão à casa de banho. Mas eu acho que a dormir, eu acho que a dormir, é verdade. Não é a dormir. É quando estás ali naquele momento de pausa e estás a pensar em uma coisa... Sabes que isto é verdade. Eu tenho muitas ideias em dates. Porque quando tu estás num date, com uma miúda, e estás-te a apresentar. E eu, tipo, é transparente, eu digo quem é que sou, o que é que faço, e não pá num zero. E tento gerar ali uma conversa. E muitas vezes tento conhecer as pessoas. E as pessoas começam-me a falar. E eu até daí retiro insights. Tipo, sabes, e eu sei, uma coisa que eu gostava quando trabalhávamos juntos, tu gostas muito de insights da rua. De coisas que se ouvem no restaurante. De coisas que se ouvem na... Exato. É verdade, porque eu acho que esses são os insights verdadeiros. São os insights com que as pessoas vão relacionar. É a tal cultura popular, não é? Porque aí é que está a riqueza de... De tu postares num café e de alguém dizer, olha... Olha aquela campanha que é tão gira. E torna-se popular, não é? Eu acho que os insights... E não estou a dizer ditados populares. Estou a dizer insights verdadeiros. O insight verdadeiro é o melhor. Popular, mas não populista. Exatamente. O insight verdadeiro é o vencedor. Depois, temos aqui alguns problemas, que é o insight verdadeiro de Portugal não é igual ao insight verdadeiro de Londres. Depois, quando nós vamos para os festivais, o nosso insight não é percebido pelos senhores de Londres. É pá, sim. E isso leva-nos a outra conversa, que é as marcas também. É verdade. Já vamos lá. Já vamos lá aí. Mas não... Isso vai... Mais à frente nós vamos cá lá. Mas... Diz-me uma coisa. Uma coisa que eu acho que nós tenhamos em comum. Nós e muita malta da nossa geração. E é uma palavra que eu uso e abuso dela, mas que não... Quando tu olhas para aquilo e dizes, pá, boa sacada. Está aqui uma coisa inteligente. Está aqui uma coisa que me fez parar num break. Uma coisa que me fez... Que me fez... Que me fez parar, não é? E... 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 Isso é um... Chegar aí... É uma jogada que tem muitos intervenientes, não é? E o último deles é o cliente. O cliente tem que ter a coragem de... De aceitar fazer uma campanha com esse tal stopping power. E às vezes não é fácil porque... Não digo que a culpa seja do cliente, como é óbvio. Mas temos a... Temos os tempos em que vivemos. Temos... Temos a... Os níveis de aprovação de uma... De uma campanha que vão... Vão sendo... Vão sendo cada vez mais hoje em dia. E vais cortando. Porque eu lembro que o Pedro e o Ricardo. O Ricardo e o Leandro. E naqueles tempos a confiança nos criativos era tanta. Que eu lembro que o Pedro e eles todos. O Leandro. Chegava lá diretamente ao... O CEO da empresa e vendia aquilo. E dizia isto vamos fazer e acabou. E eles diziam... Não estavam bem a ver mas confiavam. E acho que hoje em dia não se confia... Confia-se menos. Há uma desconfiança, não é? E a conjuntura em que vivemos também... É tramada, não é? Por isso é que quando tu fazes umas coisas para... Quando fazes... Não digo ghosts, mas... Quando fazes... Pro bones, pro atividades. Em que o cliente está completamente... A opinião dele interessa, mas... É controlada. Aí tens rasgos muito fora. E eu acho que nós temos o mesmo nível de capacidades dos nossos colegas do resto da Europa ou do resto do mundo. Uma das coisas que eu admiro no Pedro e no Vengrovis também, que trabalhava com ele, que era também um gajo muito estratégico, muito orientado e dava muitas opiniões assertivas. Mas lembro-me perfeitamente que nós tivemos com o briefing da Baleia, pá, um monte de tempo, quase um mês. E a primeira vez que aquilo foi apresentado, o insight da campanha, era uma frase. E veio toda uma comitiva do Porto, à BBDO, no Barracão, no Hangar, na Expo. E lembro-me perfeitamente, o Pedro começou a reunião e disse, pá, tenho uma má e uma boa notícia. O que é que preferem primeiro? Ele, lá má, não temos campanha. E é boa, temos um conceito do Caraças. E mostrou o conceito. Agora dê-nos mais uma semana para trabalharmos nisto. Pá, isso é... Isso para as equipas, é super importante. Ou seja, é aquilo que estavas a dizer, a importância do conceito, a importância da ideia, é... Pá, as coisas bem estruturadas, bem orientadas e eu acho que isso está, às vezes, perto-se um bocadinho. Acho que... Que também a nossa geração agora está a dar cartas. Também não vamos só falar dos nossos gurus. Pá, acho que há muita malta formada na nossa aula. Pá, o Ivo, o Leal, a Sara, o Zé que trabalha contigo, o El, então, o Juliano. Pá, há montes de pessoas. Pá, já nem para não falar nos Jerónimos e nos Cardoso e nessa malta toda que tem agência do próprio Deogomelo. Nós tivemos o prazer ao casamento dele. E acho que cada um de nós tenta pôr um bocadinho de cada escola que aprendeu nas coisas. Isso é bom. Diz-me uma coisa. E o tamanho. O tamanho importa, o tamanho da agência. Achas que é uma coisa importante hoje em dia? Eu acho que hoje em dia, estás a viver há tempos e tu és o exemplo disso, não é? Eu, por exemplo. Das mudanças de grandes agências para as ditas boutiques criativas ou agências mais pequenas. E muitas delas estão a ter sucesso. Não, nós não somos boutiques, mas está bem. É que são para os meus sócios só para... Tens que me apresentar o que é que é. Os meus sócios... Ainda não vi o teu projeto. Os meus sócios vão... Para não leste a mesa e publicidade. Ah, ali assim, não é? A 5, a 5, então. Mas eu acho que o tamanho não importa. O tamanho e o tamanho... As ideias, as boas ideias é que importam. O tamanho não... Não importa... Não importa nada. Eu acho, e é a minha opinião, mas gostava de saber a tua. Uma agência por ser pequena não é necessariamente melhor do que a outra agência por ser grande. Da mesma forma que acho que uma estrutura com 70 pessoas não é necessariamente melhor do que uma estrutura com 7 pessoas. O que é, é o drive, não é? Exatamente, o drive e a entrega. Agora, se me disseres que as grandes empresas confiam nas grandes agências porque sabem que têm... O nível de entrega pode ser superior porque tem uma máquina por trás. Tu podes puxar de um lado e pôr do outro e não são 4 reais, são 40, na última instância. Eu acho que aí pode haver uma diferenciação. Mas as pequenas também se podem juntar, se podem ser versáteis, podem ser... Não acho mesmo que o tamanho importa. Agora, onde eu acho que o tamanho importa é na forma como os teus pares olham para ti. Isso eu acho que há discriminação, claramente, porque acho que... E eu trabalhei em todas as agências, em muitas agências... Sim, trabalhei, mas eu lembro que quando eu trabalhava nas outras, como eu olhava para o maior RSG e para o Mamacan, era como olhava para um gigante. E eu olhava para o gigante e não lhes reconhecia tanto mérito como nós que estávamos ali no meio da tabela. Porque eu acho que há esse estigma. E agora que trabalho numa grande há vários anos, porque tu manteres-te em número 1 do ranking, nem que seja do ranking de mídia, que é um ranking. É o que há. Em número 1 há 18 anos consecutivos. Houve a Fuel que entrou ali um ou outro ano. Não é fácil. Tu sabes o que é que é que está no topo. Tu que adoras o Futebol Clube do Porto e és um grande fã do Futebol Clube, tu sabes o que é que custa, estás no topo. Do topo só vais para baixo. E manteste-te no topo durante 18 anos. Tem que haver mérito aí. Tem que haver mérito porque os clientes confiam em ti. Tem que haver mérito porque fazes bom trabalho. Agora, é óbvio que eu sinto, e sinto isso em muitos lados, que a forma como olham... E acho que a percepção está a mudar. Mas a forma como olham para um nome, como Aves, RRG, como olhavam para o Mamacan, olham sempre com aquele lado que... Tudo o que vem de lá tem sempre um... Há sempre que olhar duas vezes. E quando eu vejo coisas de pequenas agências que vêm, há sempre um rasgo ali, que vem logo um rasgo ali. E eu noto um bocadinho isso. Até porque nós, pá, e se calhar, como dizia o nosso amigo Bacelar, nós não somos bons no autobombo. O autobombo é uma expressão do amigo Bacelar. Do Miguel? Do Miguel, que é... O Miguel Bacelar, de ingênuo. E o Miguel esteve lá connosco. Sabes que o Miguel esteve lá connosco, que é uma personagem. Esteve lá connosco durante um tempo. E ele tinha uma percepção errada da Aves. E quando ele saiu de lá, ele dizia que o que faltava a Aves, na altura, era o autobombo. Porque o autobombo era... Era tu promover-te. E nós, de facto, não nos promovemos tão bem como... É um pouco sexy. Como devíamos. Exatamente, havia-se lá. Mas tu és. Eu tentei... Eu tentei... Não, este cara já é sexy. Eu, a estratégia que eu tinha, e que tentei vender várias vezes aos meus... Ao meu amigo Jacques Segalar, foi a estratégia que usaram no Brasil. A estratégia que usaram no Brasil foi... Havia a Euro, depois mudou para a Aves. E não era sexy. E, de repente, mudaram o nome Aves para a BTC. Quase que as mesmas pessoas. E, de repente, tornou-se uma das agências mais sexys do mercado. E eu disse várias vezes ao Jacques Segalar e ao... E ao Ballarin, em piada, ou... Disse-lhes, pá, vamos mudar o nome para a BTC. Viramos logo aqui a... E, exatamente, com as mesmas pessoas. E, de repente, tornava-se uma agência super sexy. Porque, de facto, pá, o nome é o PSG. É a perceção, exatamente. O nome é o PSG. O nome... O nome... Aves não são sexys, não é? São agências que estão cá há muito tempo. São agências... É difícil tu mudares... Por muito bom trabalho que faças... É difícil tu mudares o chip da... Infelizmente... Mas eu aí... Eu aí... Eu aí tenho uma opinião. Que é... Eu acho que, na nossa altura, os diretores criativos e os gestores das agências identificavam onde é que estava o talento. E se a agência não estava bem, eles iam buscar o talento. E eu acho que hoje é indiferente. Hoje é um número, não é que são? É verdade. É difícil contratar. Eu vou... Não estamos sempre a falar no mesmo, mas, pá, vamos falar. É a história da nossa vida, temos que falar. É verdade. Quando nós fomos para a BBDO, a BBDO estava sem duplas, eles contrataram toda uma nova equipa. Pá, e todas as pessoas que foram para lá foram espelidas a dedo. Sim, eu lembro que a foto tirámos lá na parte de trás em formação de futebol, ridícula. Sim. Que era... Que era... Era a Champions, não é? Era uma seleção e, de facto, se olharmos para lá, as pessoas que lá estavam na altura foram tudo... foram tudo pessoas que se deram... que se deram muito bem. Eu não nos gerolho. O André... O André Moreira, fogo, mitra da BBDO. André, se estivés a ver... O Zé Ricardo. O Zé Ricardo. O Marcos Dias. O Marcos. Veste falar um bocadinho no Marcos. Ou seja... E mesmo os que vieram a seguir, não é? É pá, mas tens de falar um bocadinho no Marcos. Tens de falar um bocadinho no Marcos. Eu acho que temos. Eu tenho um quadro dele na minha casa. Comprei um quadro dele, da coleção dele. É um Marcos. Tenho a casa em obras. Ainda não consegui tirar a fotografia do quadro exposto, mas... Marcos está lá e mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Pá, o Marcos Dias era um gajo que depois escolheu uma fotografia e havia 300, mas aquele espolhete, quando ele te explicava o que é que escolheu aquela, era interior. E o Heitono. Aquilo era a direcção de arte levada ao extremo. Tira linhas. Levada ao extremo. Era a direcção de arte e era uma escola de direcção de arte espetacular. Mas eu... O Heitor era técnico. O Marco era criativo. O Marco, quando tu não tinhas uma boa ideia... O Marco era muito criativo. A campanha do congelador da Semir Nova era brilhante. E ele apostava em nós e demos um grande apoio. Mas o Gésio Marcos também era um grande diretor de arte. da altura... O Nica. O António também era espetacular e vivia para aquilo. O Nica era incrível. Eu lembro da pica que ele chegava, quando ele chegava com uma ideia e dizia aqui está o próximo Rio em Cano e nós olhámos... Eu lembro-me uma vez... Eu lembro-me uma vez que o Leandro disse era espetacular. Essa cerveja vai ficar morta. No Zincotia... Não posso ver mais. Porquê? Porque tem que conduzir. Eu só gosto disso. Um furcado vai beber 20 minis em coruxa e agora está a ver uma só. Esta é pesada. É boa. E está a ver falar... Ah, do Nica. Eu uma vez lembro uma história que eu me lembro muito engraçada que foi antes de Cano havia ali uma corrida para Cano que era a pica de fazer coisas para Cano e íamos bater à porta dos clientes e uma vez e uma vez o Nica veio ter comigo o Leandro e o Nica chamaram-me todos a uma sala que eu era lá o mascote deles e eles diziam chama lá o puto e eu fui lá e eles mostraram-me mostraram-me um anúncio que era uma bola da Nike era por causa da Nike fazer coisas na Indonésia enquanto foi o tema da Indonésia e era uma bola da Nike e o símbolo estava torcido e era a bola e a bola tinha o símbolo da Nike e eles disseram-me pá, o que é que tu vês aqui, pá? e eu olhei para aquilo olhei, 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 olhei e eu não vejo nada, pá e o gajo tu não vês ali uma boca triste, pá? pá, não não estou a ver nada, pá tu não estás a ver que o símbolo da Nike faz a boca triste, pá? pá, não, não era invertido não estou a ver nada, pá e o Leandro e o Leandro e o Nick, etc o gajo é puto vamos inscrever lá mesmo e escreveram e pá, não deu nada como óbvio porque era uma porcaria mas isso foi o ano em que eles ganharam o leão do João Ribeiro e do Jazz com o leão dos outros brinquedos não, não do cão com a flor na boca para a escola de educação de queijo era um ambiente espetacular eu cheguei lá e aquilo era um ambiente de, pá eu acho que hoje em dia para fazer coisas para Cannes se não for malta da nossa geração devemos-nos à rasca porque, pá e eu percebo que há uma geração que não sabe o que é Cannes infelizmente pá, nós temos muitas nós temos a função de nos ir tocar para isso e mas não é fácil porque nós chegámos e lá nós vivemos aquilo nós vivemos nós vivemos ainda hoje fiz um post sobre isso quando chegávamos a esta altura e estávamos em Cannes e se fracassi tínhamos um shortlist pá, a expectativa daquilo converter-se no leão um shortlist já era espetacular, não? pá, para mim é espetacular tenho 5, não tenho, tenho 0 leões 0 a ver, essa foi a pedra no sapato tenho 5 shortlist mas, pá quase que chegámos lá duas vezes chegámos lá com a baleia ter shortlist e a e a mosca e a 5 notícias foi por um bocadinho e depois que o Ivo também tive várias shortlistes com o Ivo e morri sempre na praia shortlist já é quase um leão não, não pá, não é uma coisa que me preocupa acho que é fixe ganháves e que deves ganháres e acho que vais chegar lá ao teu pelas ajudas acho que vais chegar lá e e já é mais que merecido não faço disso uma porção pá, como eu disse no último live com o Dourão pá, acho que é acho que é importante nós termos um foco e acho que gostava de ganhar com o Magoá se me perguntar assim gostavas de ter ganho num leão com a onda gostava, adorava com a baleia pá, mas de facto efetivamente tivemos as ápicas a baleia na altura em que foi havia um filme sim, e era ótimo e se fosse para Orange tinha ganho de certeza mas como era para ótimo era uma marca que não era conhecida certo o lobby era pequeno embora fosse inscrito pela BBDO mas há sempre aquele lobby das grandes agências diz-me uma coisa e pá e nós somos duas pessoas pá completamente reconhecidas por gostarmos e por estarmos e por alimentarmos a criatividade do ponto de vista dos festivais gostarmos da indústria não achas que há um bocadinho já de festivais a mais em Portugal já chatei um bocado não achas que acaba por se calhar já é um bocadinho tipo é pá se calhar menos era melhor porque acho que há coisas que há um bocadinho estava a pensar numa coisa que me perdi queria comentar contigo as pessoas gostam de publicidade as pessoas na rua se tu vai estar com alguém voltando ao tema do date eu vou ter com uma miúda e ela pergunta o que é que tu fazes? eu digo eu sou criativo sou publicitário e ela diz e que giro as pessoas gostam de publicidade sim sim claro bem como uma as pessoas gostam mas depois mas depois a nossa profissão aos nossos olhos aos olhos do mercado das agências nós acabamos se calhar por não nos valorizarmos não nos fazermos respeitar tanto como de facto pá tu chegas ao Brasil e tu dizes que és publicitário e estás ao nível de um político de um jogador de futebol sim olha olha e o Jacques Segalá é um exemplo disso é uma figura pública tu vais com o Jacques Segalá eu tive com o Jacques Segalá em em Paris pá e ele vai na rua e ele é Pé Daniel Torso é uma figura pública toda a gente o conhece eu vi isso com o Marcelo Serpa também a primeira vez que eu vi pá a primeira vez que eu vi o Marcelo Serpa sim mas uma coisa é em Cannes em Cannes é normal porque só lá está aquela fauna mas tu saís da fauna e ires para ires para para andares numa rua de Paris em que não e ver uma pessoa um anónimo ter contigo e pedir-te um autógrafo não estás no no naquela não é o círculo dos criativos é outra coisa e ele é uma vedeta não é? e e esse é um exemplo de eu acho que ele é um dos grandes exemplos que ele também teve grande importância na eleição do Mitterrand era figura pública à séria ia para a televisão debater e a mas tu vês tu vês e cá também acontece isso tipo os publicitários que conseguem chegar a esse patamar de respeito tiveste dois ou três que eu acho que chegaram a esse respeito da rua tirando e que fizeram o cabal quando apareces na 5 notícias se calhar cruzas com alguém que diz eu vim na 5 notícias mas é ali num bocadinho mas tu tiveste um Edson se calhar um Pedro Bidari tiveram tiveram o Ricardo Monteiro tiveram percursos fora um bocadinho fora da publicidade o Edson que fez o programa de televisão que na altura nós papávamos o programa o Pedro que aparece em entrevistas diz para aquilo o Ricardo Monteiro que é comentador e que faziam campanhas políticas ou seja tipo era um rockstar são conhecidos como figuras públicas não é? nós temos se calhar eu lá na minha terra se calhar sou conhecido como publicitário mas mas tu tens uma coisa que eu acho muito interessante que é tu dizes assim tu podes ser aquele fricozinho da aldeia que é aquele gajo que vive no campo que detesta o campo não gosta dos animais que quer vir para a cidade deslumbrado mas não porque depois quem te conhece sabe que tu pá construíste uma casa foste fazer uma reconstrução histórica com todos os materiais que são daquela região só usaste materiais portugueses ou seja és um gajo genuíno mas mas ao mesmo tempo tens o pá tens um um chip de ideia ou seja era expectável que tu fosse um gajo que vieses de um parolo da aldeia não é o que queres dizer não é o que queres dizer não é o que queres dizer é o contrário era o contrário que eu ia dizer tipo aquele gajo que não se identifica para a aldeia mas não mas tu não um gajo vai a cruz contigo pá já para não falar com a tua mãe tem 50 fotografias tuas na casa dela pá com belezas não tu com belezas com etiqueta aqui a receber os jovens criativos do primeiro ano pois foi pá foi muito bom eu acho que isso é das pessoas não é porque não podes renegar não podes renegar as tuas origens e aliás são coisas que te fazem crescer e tu tens informado tens muita coisa muito insight que vem das tuas origens pá e dá-me um bocado falaste o Ana Horia era bancário não é? sim tipo e há outro um monte de gente mas também há um inverso que é giro que é tipo pessoas que também eu acho que não pode haver extremos não pode haver o tipo super moderno super super da tendência de tudo e depois acha que por pôr umas sapatilhas não é? é mais criativo não te ligas à realidade ao insight real à vida real não é? pá as pessoas são pessoas normais as pessoas não vivem todas num mesmo sítio não é? não vivem todas em Lisboa há 10 milhões de portugueses há uma porcentagem que vive aqui há uma porcentagem que vive no interior que tem outros registros não é? por isso é coisas também tão todos nós nos identificamos com as campanhas que tocam aí não é? com os azeite-galos da vida que tocam nas as antigas campanhas que tocam na pá um dos melhores um dos mais reconhecidos é o pastor do Toshi não é? pá que é que é mais popular que aquilo lá não é? lembras-te que nós conhecemos o Edson em Cannes lembras-te como é que eu o conhecemos? pá possivelmente encostados a algum balcão não sei foi na casa de banho daquele bar em frente ao Martínez mais grave ainda pá tipo sim e ele e ele não nos conhecia porque nós éramos dois putos mas ele vai ao momento do processo não é de nada ele sabe que eu gosto imenso dele e que tu também gostas e pá acho que é uma pessoa que fez pelo mercado português coisas pá incríveis mas é verdade porque ele não nos conhecia porque nós éramos dois putos e estávamos em Cannes na casa de banho então estávamos a ouvir o que ele estava a dizer e percebíamos porque ele não sabia quem nós éramos e depois nós no fim apresentamos a ele e a partir daí foi mas mais gira ainda e porque estamos num bar pá aqui no Procópio que é um sítio incrível vale a pena está fechado mete-me a impressão está fechado mas que adoro Paulo queres contar aquilo que tu uma vez fizeste pá que eu achei de gênio que foi nós estávamos no balcão do Martínez e o Pedro estava ao nosso lado a pedir bebidas e tu fixaste o número do quarto dele e mandaste-te pôr duas bebidas no quarto dele já contaste tudo espero que ele esteja a ouvir e de repente pensar porque é que no Martínez a conta dele nessa noite foi ele já não se lembra se calhar nos copos que beu mas sim só tive que assinar Pedro Bidara e pôr o nome dele do Martínez no número do quarto dele diz-me uma coisa e agora pá falando um bocadinho da da Avas e da agência onde tu estás tipo há aqui tu acho que tu explicaste bem tipo tu lutas por tirar um bocado tipo o rótulo do do cizentismo do da máquina pesada que às vezes as pessoas fazem erradamente das coisas mas a verdade é que também quando tu estás numa numa multinacional tu consegues absorver muito da cultura da marca ou seja tipo tu pá partilham coisas que isso tipo acho que na tua altura também quando quando estavas na na APG isso acontecia pá havia aqueles anúncios do mês havia havia aqueles speech internacionais em que elas davam oportunidade agências de várias partes do mundo responderem tu sentes que tu daqui de Portugal para o mundo consegues também mandar daqui alguma coisa que seja diferente por um bocadinho da ADN nosso eu acho que sim eu acho que sim eu na network eu fui convidado para pertencer ao Global Council Creative Council Jesus que é um nome brutal espetacular um brinde a isso um brinde a isso tá que foda-se incrível até porque como sou muito amigo e já consegue lá meti lá claro sim claro mas e o que eles fazem normalmente o que fazem é nós temos que enviar trabalhos esse trabalho não é trabalho nenhum que seja escrito em cano que não seja autorizado por eles e quando eles acham que o trabalho tem potencial eles eles financiam a ou a fazer o fazer o fazer o ajuda o que é o case ajudam a fazer o cas e pagam imagina tu escreves numa e eles escrevem mais cinco por exemplo E nos últimos, o ano passado, ou há dois anos, já não me recordo, nós fomos à agência, na network, com mais trabalho pago pela internacional. Ou seja, quer dizer que eles acreditavam que aquele trabalho que nós inscrevemos tinha potencial. E eu acho que temos, acho que somos bem vistos. Também somos das poucas agências que é número um no seu país, ou seja, por isso somos muito reconhecidos também na internacional. E temos sempre boas avaliações em conjunto com a FUEL também. Na mídia, naqueles rankings da mídia que tu falaste? Não, não. Estes já nos rankings de criatividade da internacional. Olha, e diz-me uma coisa. Achas que estamos a começar a construir uma imagem de um ADN próprio português com também pessoas criativas? Muito também pelo facto de muitos de nós terem ido lá para fora e terem conseguido fazer algum caminho. Acho que sim. Acho que se tem conseguido isso. Temos piorado nós como país, mas se calhar portugueses premiados têm subido. Acho que temos que inverter a história só do país e ganhar mais. Isso é uma tecla que anda muita gente a bater nela. O Tomás Frois, nosso grande amigo, se ele nos estiver a ver, bate também muito nessa tecla. Tipo, porque é que Portugal é tão bom em tantas coisas e ganha tantos prêmios em tanta coisa e depois em publicidade não ganha assim tantas. Mas, de facto, eu acho que o que é que nós podemos fazer para inverter isso? Eu acho que nós temos, quando em quando temos bom trabalho e bom trabalho que ganha lá fora. Acho que sofremos do estigma de ser um país pequenino e que o teu peso é muito pequeno. Mas deixando-me só interromper-te uma coisa. Tipo, ok, o país pequenino, mas tu depois vais ver a lista dos festivais e dos prêmios. Há países muito mais pequenos que nós que ganham o triplo dos prêmios. É verdade, e nós já ganhámos, tivemos anos em que ganhámos. Eu acho que aquilo é um bocadinho, é um bocadinho por, e eu acho que o festival também quer premiar os países pequenos. Porque não pode alienar esses países mais pequenos. Agora, mas eu acho que sofremos um bocadinho disso também. Não podemos tocar nas grandes marcas internacionais, é tudo por alinhamento. Podíamos fazer que há muita coisa que não fazemos. Temos marcas que têm boas ideias, mas como são marcas portuguesas não são reconhecidas. E eu acho que faz toda a diferença. Eu já fui júri a vários festivais. Isso é quando bate lá um anúncio da Orange, quando bate um anúncio da Lacoste. Quando não é o mesmo que bater um anúncio da Sanjo, ou da Omeo, ou da Nostra. Não é a mesma coisa. Aqueles anúncios à partida, tens logo ali um... Ficam logo bonitos com o logotipo. Ficam logo. Tens logo ali uma ligação. E eu, pá, como eu digo, e tu sabes, que também já foste júri. Às vezes nem chegas ao fim do filme. Ah, é aquele que eu já conheço. Pois é também a forma como promovos. Queres falar um bocadinho disso? Isso eu acho que é uma coisa que nós viemos fazer todos. Que é de alguma maneira nos juntarmos e promover melhor o nosso trabalho. De todos. Lá fora. Promover à série. Mas tem que começar cá dentro. Não, primeiro tem que começar com uma união, de alguma maneira. Não, eu acho que isso tem que começar cá dentro. Porque se tu não começas isso cá dentro, lá fora parece que é sempre uma coisa... Sim, mas tem que vir de dentro para fora. Tem que vir de aqui para lá para fora. Mas com... Mas com a união. Eu gostava de bater um bocadinho nessa tecla. Porque acho que é importante. Temos que falar de coisas também para esta conversa é um bocado diferente. Ser júri é uma seriedade muito grande. Quando vais avaliar o trabalho, não é? E estás ali. E tipo, num primeiro momento estás tu sozinho em casa e estás a varrer a lista das coisas, não é? E se tu não tiveres seriedade e se tu não pensares que aquele trabalho que está ali deu muito trabalho às pessoas que o fizeram, seja bom ou mal, mas tipo, não fores, tipo... Ou seja, é uma responsabilidade muito grande. Ou seja, se tu fizeres aquilo com leve andade, tu vais acabar por... Queres ler comentários? Vê lá. O que é que estão lá? Estes gajos são chatos. Quem? Nós? Eu já liço. Sempre bocas. O que é que calai as bocas? O que é que calai a boca? Diz lá. Vamos já responder. Vais escolher, vai e vir ao teu coelho. Não consigo ler de lado, já vens mal. Não, não, vou ficar. Não, não, não me quero. Não me quero prender a isso. Que se lixem. Que saiam. Mas eu acho que é verdade. Tipo, para nós sermos levados a sério, nós também temos que ter uma seriedade e um grau de exigência e de critério elevado. E eu acho que nos últimos tempos estás a tentar fazer isso no Clube de Criativos. Mas acho que às vezes falta-nos aqui um bocadinho desse tal fair play, desse tal... Pá, somos tão poucos. Pá, se nós puxarmos uns pelos outros, pá, estamos a puxar por todos. E acabamos por construir uma imagem do tal criativo, do tal publicitário, que se calhar era bom para nós, não é? Tipo, sabes, tipo... Eu acho que o fenómeno dos júris nos festivais é o fenómeno da carneirada. Que é quando há um júri que tem poder e que levanta uma peça e diz, esta peça é boa, grande parte das vezes aquilo vai tudo atrás. E eu acho que... E a minha opinião é que quando tu és convidado para ser júri, é porque confiam no teu critério e gostam do teu trabalho e acham que aquela pessoa que aqui está tem a capacidade de dar aqui algum, algum... Ter algum critério próprio para julgar aquilo que vai ver. E a seriedade tem que ser daí. Tu tens de ter a capacidade de se estar com 5 júris a votar numa coisa. Jurados. E se tu achares que não é por ali, tens de levantar a mão e tens de ter... Eu não acho. Não acho por causa disto. Certo. E eu sinto, nas vezes que eu fujuro, que há muito aquela coisa de... Deve ser eu que estou errado. Porque está toda a gente a ir por aqui. Mas de repente se alguém levantar a mão e dizer, eu acho que não é por aqui. Porque eu acho que... Se deres um bom argumento, acho que consegues mudar isso. E o que eu tento fazer, quando tenho a oportunidade de votar, é ser eu próprio. E dizer, eu acho que, pá, ter o meu critério. Eu acho que isto é bom, eu acho que isto é mau. Não temos que ir pela carneidade. E eu já... Já estivemos juntos em algumas situações e eu acho que tu também tens essa... Essa política, não é? Acho que temos que ter o nosso próprio critério. Não podemos ir de trás dos outros. Certo. Estamos a chegar perto do fim. Estamos aqui num date. E somos as lãs de mente aberta. Citando o Bacelar, esse nosso tal amigo. Gijinho, pois vai ter um direct com o líder dos Superdragões. Vai? Que sorte, vai. Vai ter um líder com o macaco madureira. Se agora fizéssemos aqui uma confusão com o nível, quem é que chamabas? Quem é que eu chamava? Para quem é que eu chamava? Para vir aqui, entrar, sentar-se aqui neste lugar, estar aqui connosco, um copo. Pá, se eu chamava-te. Pá, isto não é uma pergunta difícil. Pá, é porque... Era uma coisa, não. É porque... Pá, um gajo que nós adoramos os dois, que é mais do que Sabide e que já... Ainda no último... Sim, talvez sim. Falei dele, mas pá. Nosso amigo João. Também já estamos a dar palco a mais. Pá, João, já chega. Foda, já está fora. Nosso amigo João Rilal. Pá, mas era... Podíamos chamar aqui o nosso amigo João Rilal. Era uma boa... Se ele conseguisse subir ali aqueles degraus, que ela era um bocado rasca da perna. Está coxa. Está um bocadinho coxa, mas... Mas sim, é agradável aos dois, achou? Sim, sim. Por acaso, é engraçado. É uma personagem que também... Que também é um... É um apaixonado pela publicidade e que parece um... Continuo, parece um miúdo de 18 anos. E... Acho que sim. Acho que seria uma boa escolha. Era? Está aí escondido, vai entrar aí. Não, não... João! Não, não vai. Não há mídia especial. Ele trazia o campo, porque ele não podia entrar, era um chato isso. Trouxe aqui uma coisa... Pá, que acho que é... Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Reparem. Que quadro de miséria. Um Porsche e dois gais completamente chungas. Óbvio que nós fizemos a mangacava. Exatamente. Nós fizemos a mangacava. Notes isso. A mangacava para a fotografia. Pá, isso foi... Foi... Passando tempo de estarem muitos giros juntos. Uma das coisas que tu sempre dizias na brincadeira, E que eu gravei, uma das, muitas tantas, Que era, eu por mais 50 euros vou para qualquer lado. Isso continua a ser verdade. Se houver algum... Algum gai esteja aqui. Se houver algum... Acho que estás a dizer mal. Estás a dizer mal. Não, não, não. A teoria é por mais 500 euros. Há 500 já bem, ok. Por mais 500 euros eu vou para qualquer lado. Isso porque eu sempre achei que a melhor... A forma mais... A melhor forma para tu cresceres é mudares de sítio E mudares de... Saís da tua zona de conforto. E eu mudei algumas vezes. Mudei 5 ou 6 vezes. E sempre... E sempre para sair da zona de conforto. Porque eu acho que... Tu não és criativo na tua zona de conforto. Tens que sair da tua zona de conforto. Eu faço isso às vezes na agência. Estou sentado num lugar. Se quer pensar não fico naquele lugar. Vou para outro lugar. Porque eu acho que tu saís da... Saís do sítio que tu abes a cabeça. Isso vem daqueles livros do continente com gajo compra. De motivação que diz troca o lugar. Estes livros são sérios. Não venha pela mesma rua. Ok, pronto. Estes livros estão corretos. Mudar da agência. Conhecer novas pessoas. É fundamental para tu cresceres. E eu tive a sorte de conhecer... Se calhar dos 5 líderes criativos. E não só. Que mais marcaram o mercado português. E que me deram... Cada um... Eu tenho um bocadinho de cada um desses. Por isso eu não tenho uma escola nem do... A minha escola não é do Pedro. Não é do Leandro. É deles todos juntos. É do Leandro. É do Bidar. É da Partners. Não é porque os 3 ou 4 tinham um... É o Ricardo Monteiro. Eu acho que... Há ali uma escola grande. Todos eles. Eu vi dessa escola toda. Eu acho que a tua melhor escola foram os Frecados. A sério. Isso é a escola de vida. É outra escola. Tem que tirar o chapéu. Desculpa lá. É do Hewie também não é má. Não. Mas tipo... Desculpa lá. Tem que tirar o chapéu porque... Acho que... Olha aqui que vem os haters todos. Não. Não vamos entrar por aí. Não vamos entrar por aí. Não. Mas é giro. É giro porque tu de facto és um gajo... Corajoso. Tens coragem. E eu lembro... Eu também tinha. Não era um gajo... Mas era um bocado mais retraído. E tu eras o gajo mais corajoso. E lembro-me... Que voltando ao Pedro... Uma das coisas que o Pedro tinha... Era... Obrigava sempre à concordância. Ou seja... O Pedro dizia-te uma coisa e dizia... É bom. Não é? Quantos gajos é que tu vias na altura que diziam não? Eu lembro-me de um... Que eras tu. E eu depois ia atrás e dizia... É bom. Não. E já foi feito. Ou não. Já foi feito e ainda era mais grave. Não. Isso nem era tanto que o Pedro. Mas pronto. A verdade seja dita. Mas é verdade. Tu tinhas coragem. De dizer que não. É bom. Não é? Não. Não é. E isso... Eu acho que ele até respeitava isso em nós. Sim. Exatamente. Eu acho que o Pedro... O Pedro... Sim. Ou seja... Não gostava dos Yes Men. O Yes Men não te fazem crescer, não é? Acho que esse teu lado. Que vem da tua infância. E de facto de tu ser x-deforcado. De facto dava-te ali uma coragem que eu agradava-me a mim. Que gostava-te. Tipo, se calhar eu sozinho não a tinha. Mas contigo deixava-me contagiar. Eu diria uma coragem com um pingo de loucura. Não é? Vai para cima. Eu acho que é uma loucura saudável. Mas eu acho que a nossa profissão... Tu tens que te mandar para a frente. Há ali uma altura que tens que dar um salto. E esse salto exige coragem e exige um bocadinho de loucura, não é? Que é achar-se que... E eu acho que todos nós temos um bocadinho disso. De... Pá, bora lá, olha. Mas tens a certeza. Tenho, bora. Andar atrás de mim que vai dar certo. Pá, foi quando se recebemos à favela. Lembras-te do Rio de Janeiro? Pois foi. Foi essa. Pá, vai correr bem. Pá, mas nós comecemos o gajo lá. Pá, caga nisso. Vai correr bem. Pá, isso é essa a história. E não nos aconteceu nada. Pelo contrário, fizemos amigos lá para a vida. Não, nós tipo... Pá, só para enquadrar aqui. Nós fomos ao casamento do Diogo Melo. Diretor de Arte na BBDO. Sobrinho do Sérgio Vieira de Melo, que na altura... E da ONU e com uma pompa do carro. Casamento, tudo. Pá, casa em São Corrado. Cabeleireiros, alfaiate. Pá, nós passamos uma semana enfiados numa favela a rodar carne, bifos. Pá, não fui ver o Cristo. Essa foto é que tu deviste ter trazido. Pá, eu não fui ver o Cristo. Nós entrou-nos no bar. Pá, eu não fui a lado nenhum. Acabamos a chorar, a dar a roupa aos gajos. Os gajos a tentarem embebedar-nos com aquela cerveja deles fraquíssima que nós bebíamos 20 e ficávamos iguais. Pá, isso é storytelling. Achas que hoje inventa-se muito storytelling? Não inventa? Cria-se muito. Pá, embora... E Deus queira, eu continuo. Porque eu acho que o storytelling também é uma parte da nossa... É pá, tá bem. Mas, ok. Eu percebo o que estás a dizer. Uma coisa é o storytelling verdadeiro. Outra coisa é o storytelling, pá, que é completamente silicone. Ah, deve... E contar histórias. Já que estamos aqui a falar de dates e tu pá, ok. Tipo... É pá, mas... Tens que as contar na tua vida profissional, depois acabas por contar cá fora. Acho que há histórias e histórias. As nossas são verdadeiras e algumas são um bocadinho... Empolgadas, mas... Eu acho que... Acho que temos boas histórias. Espero que fique boas histórias para a vida. E temos família, e temos filhos, e temos um passado muito a giro. Pá, agradeço-te imenso de teres vindo. A verdade, eu acho que há muito tempo que não estava uma hora a falar conversa contigo. Pá, sim. Espero que a tu ajudas a correr do melhor. Fiquei um bocado triste, porque eu achei que me ias convidar para sócios, porque eu acho que... Pá, tanta gente que diz isso. Mas é assim, há lá um botão, há lá um botão. Tem um buy now. Ajudas, tem um buy now. Pá, está em 10 milhões. Pá, sim. Mas calma. Eu só consegui juntar ainda 9 milhões. Mas tem calma, porque é assim... Falta mais um milhão. Depois do primeiro trabalho, aquilo vai subir. Ui. Malta, não sei, eu não ligo comentários nenhuns. Pá, espero que estejam... Todos espetaculares. É, é tudo. Há de ser todos espetaculares. Espero que tenham gostado. Agora espero não me enganar a fechar isto e gravar o Instagram Live, senão a Susana mata-me. Pá, e olha, desejo que convides um... Uma pessoa tão interessante como tu foste para mim. Vou tentar... E que dê seguimento aqui a este trabalho de casa. Sim, senhora. Obrigado ao clube também pelo convite. És sócio, certo? Claro. Obrigado ao clube convite, claro. Ok. Acho que é toda a gente. Quando entra um laço, é obrigatório. Ok. Bem, então, se calhar fechamos isto, não é? Se conseguires... Ah, acho que sim, conseguimos terminar. Mal, malta. Tchau. 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 Tchau.